Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher. A beleza de uma mulher, com o passar dos anos, apenas cresce. Beleza essa que traz luz aos dias mais difíceis. Que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força. Que ganha o mundo com sua coragem e traz paixão no olhar. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistério e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas e amadas, adivinadas todos os dias. Parabéns para você, mulher, tão especial. Adivinia uma calorosa salva de palmas para vocês. Parabéns. Seja como você for, o que importa é ser você, chegou a hora, sua vez, especial. Especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. É saber sonhar. Nessa casa, vivi-se aqui sozinho com a minha dor Fala, sentada no motel, com a cara Vou levar pra passear De mãos dadas na areia de Madagascar Vem comigo amor, eu vou levar pra passear De mãos dadas na areia de Madagascar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Tudo que eu queria abraçar, beijar Ela é tão tudo, ela é tão tudo Vou partir com ela pra Madagascar Tchau, tchau! Tchau, tchau!